Música Meninas, vamos ver uma noite de atendimento aqui no bar do meu pai? Muitos de vocês me pedem pra voltar a gravar vídeo aqui no bar Outros, quando me vir no bar, perto do que eu tô me vendendo Ainda não Eu vou vir gravar um vídeo arrumando o bar no dia que me der um surto de madrugada e falar Não, tô com coragem Gente, arrumar esse trem canso demais Por isso que hoje eu só vim mostrar a minha beleza mesmo, entendeu? Dá uma dar graça pra essa galera me ver E como eu sei que você já aumentou nem aí pra limpeza Quer saber da fofoca? Então eu vim trazer aqui pra vocês Fofoca pra o Ronel, não Vai cuidar da tua vida, vai trabalhar Gente, nessa noite eu tava só o meu irmão Ei pai, pede pra o Nael mudar essa música aí, rapaz Pede pra essa Nael mudar mesmo, desliga Porque puta que pariu Gente, a minha cara já bastada sem saber o que fazer É porque eu realmente não sabia o que fazer, não Eu mecei no bar, tudo tinha mudado o preço Aí eu não sabia, né? E eu também, gente, eu acho que eu não atenderia igual meu pai, entendeu? Esse cara chegou, viu um abacaxi que tava em cima do balcão Abacaxi que inclusive esse eu ia comer Só olhou pro abacaxi e falou Ô, corta aí pra mim Pra eu tomar com a pinga E o meu pai foi lá e cortou Eu cortaria, eu só pegaria o abacaxi mesmo Não foi esse de branca aí, pelo amor de Deus Esse é outro take, entendeu? Aí não tem medo de gravar as audiências Esse povo quer ser tudo político Não vai aguentar uma camerazinha Ó, pau no meu cu Quando eu saía feio nas fotos da prefeitura do estado Ninguém me cortava, agora aguenta Esse dia aí eu vendi, viu minha filha Tempo político, né, meu amor A gente vende bem, graças a Deus Queria agradecer minha amiga Tainarão Que só ela bebeu doze Balde de cerveja e jantar Mas bateu dez horas da noite Já tava com vontade de vir me embora Porque depois da dez, gente É só negro enchendo o saco Quando deu outra, minha filha Vim me embora Porque eu já tinha batido minha meta Só na mesa da Tainarão Inclusive, beijo amiga Fechou, viu? E mulher, se tu puder deixar o like Curtir, comentar Eu te agradeço Entramos no BBB, cara Como assim? Conseguimos, cara A gente vai realizar os nossos sonhos, amiga Uma do lado da outra Te amo, Júlia Te amo, Michele Quem diria, cara Duas sofridinhas de interior E tudo bem? Bom dia E aí, tudo bem? Não é por nada, não Mas eu acho que aqueles dois ali, ó Tão falando da gente Hã? Certeza que vão botar a gente no paredão Como assim? Para de ser ingênua, garota Tão fofocando e olhando pra gente Tão falando de quem? Da Anitta? Mas vem cá Tu já imaginou Se alguém que tá aqui hoje Tá devendo um agiota lá fora E o cara se revolta Vai e joga uma bomba aqui dentro Explode tudo Mata todo mundo Miga, para de ser paranoica, cara O povo nem tá olhando pra gente Para de ser doida É só porque a gente tá no BBB Que a gente tem que se armar Contra todo mundo, não Para de pirar Vou lá pegar brigadeiro Vai lá, mas cuidado Pra não se envenenar Ai, tem um de coco Que delícia E aí, Michele, bom? E aí, tudo bem? Legal o programa, né? Hã? Deixa eu te perguntar Tu não entrou aqui Devendo ninguém, não, né? Oi? Cara, se eu não me engano Eu acho que eu deixei Duas contas de água em aberto Será que eles cortam? Ah, não Mas isso aí eu acho Demora uns três, quatro talão Pra cortar Olha que bicha falsa, rapaz Como é que pode? A gente entra com a dupla E a dupla se volta contra a gente Certeza que tá me acabando ali Essa Michele, viu? E aí, mulher Bora encostar lá na beira da piscina Ai, agora lembrou de mim? Vai pra tua panelinha, vai Que tu tava com medo de perder só comigo Agora tu vai se juntar com os outros Que panelinha, mulher? Tá doidona, né? Eu falei pra ti não beber mais, cara Quero é que se lasque Tomara que no primeiro paredão tu saia Eu só passei vídeo de meme Sou otária Não sei de onde é que eu tava com a cabeça De me escrever contigo E aí, mulher? Olha quem chegou aqui Acabou de chegar Será que vai dar bom o rolê, gente? Chegou representando, hein, meninas? E aí, gente? Diva! Maravilha! Sem mulher E aí tu não vai parar de gravar essa porra, não? É? Fala O porra do meu nojo Toda vez que essa menina vê a gente É uma gravadeira sem fim Isso é o que? Um filme, é? Mulher, tá bom É pra guardar de recordação Mulher, recordação é uma coisa A gente tem uma foto Um bumerangue Agora se junta essa recordação aí Tudo ainda três Esse é um dos Harry Potter Do céu de anel Quem diabo é que vai assistir isso tudo? Meninas, olha quem que tá bravinha Tá puta, gente, aqui comigo Caralho, não faz eu pegar Essa tua máquina de travar E sapecar ela no rumo da parede, não? Por favor Ô, amiga Tu não faz isso, não, né? Não, já tô estressada Tu vê, me grava de um ângulo feio Pegando minha papada De baixo pra cima O sapeca até tu na parede E endireça a bomba Mulher, a gente tem que guardar Nossas recordações Nossas lembranças Nossos momentos juntas Sim, no guardar Tu se refere a postar Em todo tipo de rede social, é? Sim, porque se eu perder da galeria Eu vou ter postado em algum lugar Eu só vou lá e bato o print Porra, lascou A mãe me mandou mensagem Vem aqui, ó Mandou o quê? Bonito, né, Júlia? Te mandei lavar a louça E tu tá aí nas casas dos outros Ih, eu esqueci de bloquear ela Dos status, ó Tá vendo o que é que tu faz Com esse teu... Calando Meninas, a mãe da minha amiga Acabou de mandar mensagem pra ela Será se deu ruim? Tá aqui comigo, viu, tia? Tá na paz Fica tranquila Me dá essa bosta aqui Porra, cara A luz toda estourada, tudo travando Porra, essa daqui Um bumerangue, bicha Por isso que eu tô do tamanho do mamute Fazendo assim Mulher, para Travou só um pouquinho Não escuta ele batendo assim Na minha cara Nas minhas costelas Eu toda derretendo assim Em cima da cama E ele me xingando Aí, aí tu foi e acordou A desgraça do despertador Tocou, prender Sapequei logo na parede Bem na hora que eu ia abrir as calças Isso é triste, mulher, viu? Nem no sonho, mulher Dá certo Puta que pariu Lily, tu já tava no lixo de novo, né? Puta que pariu Ih, amiga Eu acho que ela tava, viu? Porque tava brincando com o urubu Só pode Amiga, ela tá podre Sai cachorro velho daqui Olha, você fale com ela direito, tá? Ela tem pai Ela tem mãe Ela não é nenhuma cachorra Sem dono Você tá falando assim com ela, não Ela toma três banhos na semana, tá? Vai pra lá, mamãe Vai Fala aí, mãe Cadê tua mãe mesmo? Saiu foi cedo Passada Nós pedimos aproveitar aqui Amiga, tu é caralho, hein? Sabia que eu conhecia esse cheiro, velho O peido da Lily cheira ração prêmio O quê? Cheiro de quê? Querida, você tá querendo enganar quem? Só tá eu e você aqui nessa sala A coitada da Lily acabou de sair O cheiro de bosta continuou Meu cu não tá aleijado Ou saiu da sua boca, né? Ah, então tu tá querendo dizer que eu estou peidando Então tu quer dizer que não foi tu Não, amiga Não foi eu, te juro Carinha, meu amor Tudo bem? Oi, tia Tudo bom? Égua, Júlia Que diabo de cheiro é esse? A fossa transbordou de novo, foi? Foi, mãe Transbordou Mas agora foi a fossa com o nome de Maria Clara Teu cu É mentira, tia Amiga, tu tá podre Para, porra Gente, vamos alimentar os pis Gente, meu perfil tá igual a Globo Já teve eu cozinhando a própria Ana Maria Praga E agora a gatinha tá no Globo Rural Oi? Eu escutei pé de agro Ou agropé? Meninas, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu lado agrícola, entendeu? Vem com a gente, vem comigo Porque aqui é assim, minha filha A gente planta, a gente colhe, a gente bota na boca E a maquiagem é pra quem quiser Ué Nunca te imaginei tão agro Querida, minha vida toda foi interior, tá? Com sete anos eu montava em jumento, cachorro no meio da rua Gente, a primeira coisa que tem que fazer é pegar esse balde aqui Tá vendo? Tá foco? Ele parece que foi achado no lixão Mas um dia ele foi novo As coisas do meu pai, gente Dá pra ver que ele tem um cuidado Meninas, aí você faz assim, ó Pegou aqui E jogou aqui Ô, coisa boa Gente, querido, pulou pra fora Vai ficar bem sem comer, seu otário Brincadeira, gente, que eu sou humilde Eu dou um biscoito, uma coisa Hello, guys E também seu feinho, né? Gente, essa daqui, ó Foi a atriz que interpretou a Peppa Pig Ah, o quê? Tu queria que ela tivesse o mesmo tamanho? Pera aí, mulher Ora Meus amores Pera Meus amores, não tem como eu colocar comida pros pigs E gravar pra vocês Não tinha, né? Mas como uma boa blogueira Eu arrisquei a vida do meu celular Que, inclusive, sapecou ontem Pra trazer imagens de primeira mão E qualidade para vocês, entendeu? E no Globo Rural hoje Spoiler do filme Do live action da Peppa Pig Pig Ninja Versão brasileira Red F3 Nishers Mulher, tu tá maluca É pra vocês viram O porcaranho existe Pula pra cá agora, seu otário Que a comida tá lá Bora, vem Gente, por causa do peito do almoço Ele encosta no meu celular, minha filha Tchau George, pra cá Gente, a George tá doidona Vai pro lá, quer dizer Vai, George Acho que a George cheirou o coca É Que agro Agro é peco Agro é peco Agro é poque Agro é tudo Tchau, minha filha Curte, comenta e compartilha aí, por favor E tem mulher que não depende de homem Problema é dela Não, e o pior Tu acredita que ele olhou na minha cara e falou que eu não prestava Fiquei de boca aberta Não entendi nada Vim me embora O que que tu acha? Eu acho que ele tá totalmente certo Oi? Amiga, uma coisa é ele mentir Chegar na tua cara e falar Ó, você presta Você é uma santa E nesse caso eu concordo com ele É, olhando por esse lado Olha a Julia com a Ari Tá doida? Já abenço aqui Tu até me morder, né satanás? Amiga, eu fui sem querer Desculpa, é porque eu tava respeitando meus pensamentos intrusivos Te juro Graçado que esse pensamento intrusivo Não fala pra tu arrumar um emprego Gastar carteira, né? Fala Uma safada Desce, quase arranca um pedaço, mano Como é que pode? A pessoa do nada morder os outros Amiga, é porque eu acostumei, cara É mais forte do que eu Mais forte vai ser a minha vontade Quebra esses teus dentes na paulada Toda hora o morde e morde Diabete, tu usou o que? Me fala Não usei nada Hoje tá bom de começar a usar Pelo menos o senso Mulher, tu sabe que é a minha forma de demonstrar amor Quantas vezes eu já te mordi? Demonstre em outra pessoa Porque senão eu vou demonstrar o meu amor por você Dando uma cacetada na sua cabeça Oi, meninas Tudo bom? Que bom te ver aqui, amiga Oi, Sal Tudo bem? Tudo bom, querida? E aí, tu viu lá O que é que eu te mandei? Vem cá A tua amiga tá mordendo meu braço, é? Garota Puta que pariu Solta o braço da menina Bonita a pulseira, viu? Lindíssima Amiga, desculpa Em outras vidas ela foi um cachorrinho, coitada Tá lembrando, né, amiga? Tá tranquila, amiga Não tem problema Vou indo lá, tá? Que eu tenho uma ruma de coisa pra fazer Tá bom, tchau Diabo de bicha doida da porra Quase arrancou o peraço do meu braço Mulher, o que foi isso? Isso é o que é visto? Não tá conseguindo nem se controlar? Amiga, não foi porque eu quis Quando eu vi ela tava com o braço da minha boca Os teus pensamentos intrusivos tão drogados, certeza? Amiga, se poupede na cozinha de hoje Temos a participação ilustre dela Tá loura? Não, minha mãe mesmo, tá? Tia Lia, prazer A felicidade da bichinha mulher Ô, mulher, pelo amor de Deus O recebido Mostra pra elas, velho Eu 99 anos na internet Nunca ganhei nenhuma tampa de uma caneta Minha mãe no primeiro vídeo já peixe de graça Mas se for pra me dar peixe, tu precisa não, tá? Porque eu sou vegano O bom de morar no interior é isso, gente Que chegam, dá um peixe, dá um biscoito, dá uma coisa E eu, com uma reencarnação da Ana Maria Braga, né? Minha irmã querida, adiantando viva Fui fazer o que eu faço de menos melhor, né? Tô ensinando a mãe a ser blogueira, gente Olha como ela ensina Tem que focar, banhe o peixe, mostra o peixe Gente, coitada da minha mãe Eu falei pra ela Mãe, hoje eu vou te ajudar a cozinhar A diva tá até agora esperando a ajuda Ô, mulher Ela tava pra meter o cotovelo na minha carona Bem, quebra logo dor o dente meu Quinta-feira santa, né? Dia de comer peixe Vegano, né mãe? Carnes brancas Mas sem preconceito Vegano não é peixe, não é peixe Gente, a mãe sambando na minha cara Querem desmerecer os meus cardápios veganos Quem foi que já serviu disso? Fui fingir que tava fazendo alguma coisa, né, gente? Pra mãe não me dar logo uma cacetada E mandar eu sair de perto dela Enquanto a diva tava amassando tudo na cozinha, meu Amor A mãe tá parecendo aquela queridinha lá do Masterchef Mas sem ser a Jacão Tô falando da Paola Não a Bracho, a Oliveira Podemos ver que a querida também no auge da sua concentração Mexendo na panela e mexendo no celular Tá vendo, gente? Eu tenho aqui pro chá É do gênio Viva e a senhora cozinha com o celular na mão Também, né? Tecnóloga e até nada, minha filha Igualzinha eu Nossa, a única diferença é que se me deixarem numa cozinha Com o celular na mão Você pode esperar, minha filha Ou o cheiro de queimado Ou a fumaça subindo Tá finalizando por aqui, né, Loura? Fala pra gente Muito bom comer uma comidinha com tempero, né, mãe? Porque quando entra eu na cozinha é sem tempero Quando entra meu pai é sal demais Graças a Deus, a Loura representa A Loura deu um feixe trans Arrombou tudo Pra mais receitas e dicas da Loura Deixa o like, curte e comece Ô, tia, a Sabrina já passou por aqui, já? Aquela que era mais tu? Não, não vim passando por aqui, não Mas tu, cadê aquela puta? Ei, meu irmão, tô aqui no portão só te esperando Cadê tu? Amiga, não vai dar pra ir hoje Mestrou, mestrou aqui Mulher, tu vem me falar agora, mulher? Mas tu é desgraçada Mulher, foi agora e na hora que eu tava saindo Eu ainda tô com a roupa do uniforme Não, tá bom E aí, cadê a bonita? Tia, a senhora acredita que ela não vem hoje? Vai me deixar nesse capes aqui sozinha? Então vai pra tua sala, mulher Aí, tia, acho que eu não entro dentro daquela sala hoje Tem que me pague Tu acha que tu vai ficar onde? A Solange tá aí só de olho nas câmeras Feito uma águia Tá nada, ela deve ter que dormir naquela sala dela Bicha sonsa O Maria Júlia Falando no santo Oi, maravilhosa Vem cá Maria Júlia, 1h40 O que é que tu tá fazendo na beira do portão ainda? Tava esperando a Sabrina, tia Tá tu e a Sabrina pro lado de fora? Não, ela não veio hoje Aí não me falou, fiquei lá esperando ela Pois vai pra sala Tá bom, beleza O de olho, viu? Calhaça, agora eu sou obrigado Eu tenho que cuidar do filho dos outros Pega minha, pega minha picareta Ai, caralho Puta que pariu Porra, seu divino não faz isso Mas não, eu ia sentar com dois pés no seu peito, viu? Que foi? Não tá correndo de quem? Correndo Eu? Não, eu tava indo pra biblioteca Aham A biblioteca é pra lá Por isso que eu tava indo rápido Porque eu tava indo pelo caminho de cá E por cair mais longe Vou lá, tá? Puta que pariu Como é que alguém se esconde dentro desse capo, macho? Se lascar Ô Maria Júlia Porra, puta que pariu Há 50 minutos eu não te mandei E tu entrar pra dentro da sala O que que tu tá fazendo? Loana ainda Mulher, eu só vim aqui no banheiro Mulher, rapidinho Me acompanhe Meu Deus, me ferrei Mulher, vamos aproveitar que a gente quer sair Bora lá na lotérica Mas eu, a mãe, quer que eu pague um boleto Eu não quero ir só, não Bora, mulher Tô fazendo nada mesmo Então vamos Olha o que é que tá vindo por aqui Quem? Ai, a Gretchen As meninas Que legal Será que elas vão pra lotérica também? Vamos chamar pra ir com a gente Amiga, eu acho que a Gretchen sabe nem o que é que é lotérica Tu perguntar pra ela, ela vai achar que há alguma coisa de comer Oi Maria, oi Jú E aí, tudo bom? Oi Greta Meu nome não é Greta Iiii Sorry, Gretchen Meu nome é Gretchen, tá? Não Gretchen, não Greta, não Grito Então tá bom Vamos lá no mercado, amiga Eu vou fazer um bolo pra gente Não, a gente tá indo lá na lotérica Quem é essa lotérica? Mudou pra cá há poucos dias, menina Aqui na rua de trás Depois eu apresento em ela A gente se junta e faz um bolo pra todo mundo comer Tá bom, pode deixar Então tá, beijão Tchau Sinceramente, é tua amiga Mas eu nunca vi mais burra, viu? Amiga, ela é só uma sem noçãozinha, entendeu, cara? Ela não tem juízo Tu viu, mulher? Que ela quase me engoliu Fiquei em choque Amiga, eu vi Mas tu também chamo ela de Greta, cara? Eu não vi nada, cara Tu também não gosta quando te chamam de Ô Lu, briga Quem é que... A peste décima Tá me acompanhando E aí, Jú E aí, tudo bom, Gabriel? E aí, Lu Lu, teu rabo Não vem me estressar, não Que hoje eu não tô boa, não, viu? Uai, bebê, o que foi isso? Gabriel, vem cá Tu não tem mais o que fazer, não? Semana? Não, a dessa semana eu já bati Inclusive, bati lá na casa da tua avó Desgraçada Eu sabia que era tua Amiga, uma lapa de pé deste tamanho Na cerâmica branca da minha avó Eu pensei logo Ou foi o Gabriel Ou foi o pé grande Que assalta essa merda Pois foi eu mesmo Mas o meu pé não é grande assim, não Teu cu Sabia, eu vou falar pra mãe De eu soltar chumbo no teus peitos Depois eu vou lá, viu, Lu? Fala pra tia lá Que depois eu vou levar um presentinho pra ela Tá bom, amiga, vai lá Amiga, vem cá Fala baixo Tua mãe não fala nada, não Quando tu leva esses meninos assim Lá pra tua casa Não, mulher Mãe gosta deles, tu acredita? Ela só não gosta quando eles entram pulando o muro Entendeu? Porque aí também é descaso Pega, deixa o presente da menina lá em cima da mesa Que eu vou me sentar Ai, mãe, não vou não Cacha velha da Natura O povo vai saber que é sabonete Como é que é? Meu amigo, deixa eu te falar aqui uma coisinha bem aqui Você já viu o preço do sabonete mais forrequinha que tem no mercado? É cinco pila, tá? Quem tá andando e salando o cheiro de sabonete hoje em dia É a mesma coisa que tá andando na Hilux Não veio com graça, não Querem desmerecer meus presentes Porque isso aqui foi caro É Natura Que bom, então, deixa eu lá Me dá essa merda aqui Puta que pariu Olha quem é que tá lá na porra da mesa Você deve que tá me seguindo, bicho Mas não é possível Tu é doido Agora eu tô vendo uma coisa dessa mesmo Olá, querida Tudo bom? Você tá lembrada de mim? Vou me esquecer, né? Que legal te encontrar por aqui O que que é a lembrancinha? É uma semi-joia Aquela cabra velha tava falando pra senhora Tá devendo, né? Tá preocupado Longe de mim Jamais, mãe Que isso? Jamais Deixa ela me falasse bem Que tu tava dando trabalho nas aulas dela Mas ela não falou nada não, né? Ai, eu não dei nem tempo O bicho é velho É joado, antipático Eu tô acreditando que ela é que tô É a lembrancinha que você tá trazendo Passada, mãe Ela é penca de desumilde mesmo Por isso que eu não gosto dela Já falei pra senhora Mas segundo eu vou lá, hein? Tá com cara de quem tá aprontando Quê? Pra quê? Mas ela vai fazer o quê lá, cara? Meninas, eu sei que o nosso lugar é onde a gente quiser Mas hoje a gente vai cozinhar Que querido Uma vibe mais macho desse Chefe, né? Fio, por favor Eu tenho uma mania de antes de cozinhar Eu tenho que deixar tudo limpo Pra depois sujar de novo, entendeu? Eu não sei pra quê, mulher É tipo cagar e limpar o cu Pra depois sujar de novo Ai, mulher Que horror cozinhando E falando de anos Mas enfim, meu jeitinho Mas você vai falar Ai, a pé de cozinhando? Minha querida Tudo que é pra fritar Eu dou conta de fazer, viu? Me taque um óleo e uma panela Pra você ver se eu não dou conta Mas agora sim O negócio do ponto Bem passado e mal passado Depende do dia, entendeu? Pela boca, cachorro do cão Meninas, enfim Minha mãe tava trabalhando Meu pai tava em algum lugar Tava dando 11 horas Eu falei Uai, 8 horas pra fazer um arroz E se ficar o preste Isso não existe? Assumi o como andar Cozinhei e falei Deixa comigo Que agora eu vou jogar pra Deus Se é isso que ele quiser Confesso que no começo Eu fiquei um pouco perdida Já tinha passado um tempo Sem cozinhar Mas aí eu lembrei Bicha, começa pelo alho Aí o óleo Aí o alho e o óleo Dos detalhes sobre a minha culinária É que eu nunca acerto Você acha que a comida Ela tem que ter um sabor Tipo diferenciado Não, porque eu vejo Todo mundo colocando Arruma de tempero Também me dá vontade Né, querida? Sorry A grinha já tava esquentando Entendeu? Uma coisa mais cozinheira mesmo Taquei o temperão, minha filha E fui mexendo, entendeu? Pra criar um negócio De um torra, entendeu? Tem que mexer Mexer bastante Taquei o arroz na panela Em seguida já taquei água Minha filha Sem lavar mesmo Porque aqui não tem essa não Tá entendendo? Depois fazer o que a gente faz De melhor Mexer bastante Obrigada, tá bom Eita como é bonita mexendo Então se você morder um pedaço de carne Só com o arroz na sua boca Mordeu os dois juntos Eles se misturam Um tempero o outro E fica maravilhoso, entendeu? Então não tem o que reclamar Melhor que eu fiz até hoje Acabei de escutar meu pai Dendo que o arroz não presta Ta vendo, bicho A gente cozinha Se esforça na beira do fogão Pra nego vir humilhar a gente Por causa do tempero do arroz Toda vez que eu faço arroz Aqui em casa É uma briga por causa do sal Gente, esse povo quer o que? Pressão alta Mas enfim, meninas Esse foi o vídeo Até o próximo Pet na Cozinha Mulher, vem cá e toma E comprou Não foi outro carro, foi? Ah, nada, mulher Sai do meu tio É porque ele foi viajar E deixou essa bosta aí Ah, tá O tio zoinho? Sim Ficou Concordo Rapaz, mas eu não tô dizendo mesmo Marcos tá me mandando mensagem Dizendo que vai pra não sei pra onde Mas os dois amigos sem futuro dele Ah, mas vai Pra mim eu tô vendo ele Olha aqui, caralho Eu vou falar só uma vez Tá me escutando? Eu tomara que tu saia Da tua casa Passei a mancebar Com esses dois sem futuro Sem função Macho Se eu te pegar Com esses dois cheirapau Eu te quebro todinho, meu irmão Olha esses bagaça no meio da rua Seja da frente de quem for Tu tá entendendo? Fala, mulher O que foi sair? Amigo Marcos Do nada Eu vou sair Mas o rango e o bala Dormeliante Não presta nem pra jogar fora Ah, tá Não vai Olha Satanás do meu ódio Tu sai Eu vou atrás de tu Nem que seja debaixo da água Eu bagaço tu E essa tua moto Todo dia no cacete Não me estressa não Que tu sabe Que tu não pode me estressar Se eu ligar pra Solange Perguntando de ti E ela falar que tu não tá aí, bicho O dia que tu pensar Pelo menos em colocar chifre na minha cabeça Eu já sapequei tanta pedra na tua Que ela tá inchada que nem um balão Amiga, calma, mulher Hã? Não, mulher Relaxa Eu tô super calma Que que tá Tu tomou teu remedinho hoje? Só o dia cedo Tá quase na hora mesmo Calma, mulher Respira Deixa o menino ir É só os amigos dele Deixa não, mulher Que agora ele é um homem Que tá namorando Que é aquele que quer com gente solteira Nem essa de amigo De amizade Não Amigo Ele tinha no dia 2 de fevereiro Dia 3 Ele me pediu em namoro Acabou a amizade Acabou tudo Amiga dele é eu Fala, meu petece A mina tem que estar internada Como é que o CAPS libera um trem desse? Satanás não responde Só um ponto Não entregou Eu vou lá agora, mano Cadê a chave daquele carro lá? Que chave de carro, maluca? Tu tá doida? Não tá nem de carrinho de mão Eu aprendo fácil, querida Me dá a chave Fih, eu não vou dar a chave de nada não Tá doida? Ai, respondeu Mandou aqui um vídeo Tá deitado Tá dizendo que não vai mais Ô, bichinho Tá bom, meu bem Já, já eu passo aí, tá? Não, mulher Mas eu dou graças a Deus Que eu mudei, minha irmã Não era mais pra mim Sabe, esse negócio de confusão De briga De treta Não me envolvo mais Não me vejo mais nessas situações Eu acho que tem certas coisas Que, tipo assim Deu, entendeu? Chega um tempo que Para, acabou Tá ótimo Mulher, graças a Deus É, e eu percebi mesmo Que tu mudou bastante Mudei, irmã Porque às vezes é preciso, né, mulher? É notório, amiga Graças a Deus Dá pra ver sua diferença Você mudou mesmo, né? Você também mudou os seus caminhos, né, amiga? Sim Por mais que as igrejas não te aceitem Você tá tentando buscar isso Pera Quem foi que te falou isso aí da igreja? Hã? Igreja? Não, não falei nada, não Eu escutei por alto Eu nem lembro onde foi que eu escutei isso aí, não Ah, mas você vai lembrar Se você não quiser que eu entupo a sua boca Pra dentro de uma porrada Você vai me falar agora Ô, mulher Eu, amiga Tu há 12 anos Tu teria coragem disso Mulher, do jeito que eu tô Há duas semanas Sem exercitar meus músculos Eu não saio falando da vida dos outros Na rua Por que tem gente falando da minha vida? Bora, fala Foi a Larissa, bicha Ah, então foi a Larissa Que saiu falando as coisas da igreja Sendo que aquela desgraçada Tava lá também Pois muito que bem Mulher, deixa isso pra lá Essa história já passou Não vai falar pra ela que eu te falei, não Eu não vou falar nada pra ela, não Você vai atrás dela comigo agora Vamos O quê? Puta que pariu, cara Não, mulher Mas eu deixei ela lá e vim-me embora Tu acha que eu vou ficar fazendo essas coisas? Ô, Larissa Vem cá Acho muito bonito isso, né? Quando tu tava com a boca no coroinha Tava tudo de boa Tava tudo maravilhoso Aí agora tu sai na rua De me falar de mim Que mulher que tu tá falando Tá ficando doida, né? Eu não tô entendendo nada, querida Você não sabe do que a gente tá falando? Então é o seguinte Eu não vou tentar te explicar Entendeu? Segura bem aqui Porque assim, eu tô sem paciência esses dias Amiga, mulher Não vale a pena, cara E fora Que na primeira vez Que a senhora anda comigo Pra sair falando de mim Né, meu amor? Vamos combinar Então eu acho que já tá mais que na hora Do que a senhora ficar esperta Do que a senhora tá falando pros outros E tu vai fazer o quê? Ficar pelada? Assim, ó Mulher, te juro Não aguento mais não Tô ficando quase calva De tanto estresse Amiga, eu tô parecendo uma debilóide Atividade, trabalho de casa Prova, simulado Esse povo quer o quê da gente? É pra ficar doida Que o dia todo Ir na porra dessa escola Não Eu sinceramente Só tô estudando ainda Por causa dos 200 reais Que o governo disse que ia dar E se não fosse isso Ó Menina, é mesmo Como foi que eu esqueci disso, cara? Era justo por isso Que eu tava vindo pra escola nos primeiros dias E depois eu esqueci Era 200 todo mês, né? Sim Cadê tu recebeu algum? Eu não vi nenhum cheiro Mulher nem eu Rapaz, pra tu ver como é que esse povo daqui é Fizeram a proposta Acharam que nós ia esquecer E ó Fumo no rabo delas Era bem que eu vou tirar a história A limpa agora Que eu não sou nem otária Eu vou estudar de graça Agora eu entendo o peso do capitalismo Meu amor, vem cá Tô ocupada Desocupe Fala logo Eu queria saber onde é que tá os meus 600 reais Que eu estudei três meses Também queria saber, já que eu tô aqui Se não tinha como tu me adiantar os 200 do mês de abril Pra gente já fechar tudo numa conta só Ha, hai Meu amor, vem cá Você escutou essa putaria de 200 reais saindo da minha boca? Não Foi da boca de quem? Da boca do Lulinha Pois então vá cobrar o Lulinha A gente vai ficar aqui estudando de graça? A bicha querendo ser paga pra estudar, é isso? Nem essa atividade faz direito Não tem o mínimo cuidado com o caderno Não vem uma aula completa Olha, eu não quero saber Entendeu? Porque eu tenho responsabilidade Eu tenho sonhos Eu tenho objetivos Eu quero no final do ano ir comprar o meu iPhone Mulher, então quer dizer que tu quer pegar o dinheiro Que o governo ia dar pra te ajudar com a tua faculdade E comprar um iPhone? Minha filha, a profissão do futuro é ser digital influência Eu quero um iPhone pra isso Mulher, vem cá Tu não terá vergonha na tua cara E ainda devia falar um trem desse pra mim Faz o seguinte, você é bobo Pra 60 centavos, tu participa da ação que tem no meu perfil Um iPhone 15 Pro Max 5 mil reais no Pix E 6 números premiados com 500 reais E é? Pois eu vou lá agora Cara, eu não aguento mais esse justiça, cara Não, mulher Pois é Pô, eu faço tudo Eu limpo, eu passo, eu insero Eu lavo, eu seco Eu subo e desço Uhum O dia que eu não faço, eu sou ruim Eu que não presto, eu sou uma moça de preguiça Minha irmã, tu tá escutando o que eu tô te falando? Tô Eu só não tô entendendo é nada Ninguém entende, eu tô sozinha mesmo nesse mundo Uhum Brincadeira Irmã, vem cá Desde o horário que tu sentou nessa cadeira, tu não falou uma frase completa Tu quer que minha reação seja como? Pô, vai te lascar Eu venho pra cá pra me lamentar Aí tu fica com essa reação parecendo uma parede Onde eu ficar dentro do meu quarto chorando E tava me esculhambando lá em casa, cara Dendo que eu não faço nada, que eu não presto, que eu não estudo, que eu não sei o quê Até aí eu concordo com tua mãe Agora, por que que ela falou isso com você, princesa? Ela mandou eu lavar os pratos e não lavei Porque eu passei a semana todinha lavando e fui dela com o cu pra cima Não lavo Tava vendo aula Como é que é? Vamos contar essa história pra outra, meu amor Que eu lhe conheço tem 4, 5 anos O mínimo que você tava vendo era macho dançando, balançando a pingola no TikTok Tá bom, mulher, era vídeo de receita Receita, eu te conheço É sério, menina Não tem como você querer vir me enganar, né, querida? Mas justifica, mulher, ela me xingar Acabou em palavras E o que que tu falou pra ela? Que tua língua é desse tamanho? Nada, fiquei caladinha Mulher, por favor, eu te conheço, mulher Tu quer vir com essa pra cima de mim? Tá, tudo bem, eu troquei ali umas duas palavrinhas com ela Aham Tá, gente, discuti um pouquinho, entendeu? Mas eu não me rebaixei Quase não falei nada Tá vendo? Não dá pra confiar em ti Não dá pra te defender Além de língua grande, tu mente? Se fosse eu no lugar dela, eu tinha sentado, era apaulada Foi quase isso E aí? Então pronta, vamos? Bora, bicho, que eu tenho que subir pra casa Vamos lá pela Ana Que a gente aproveita e passa pela casa do Ricardo Ah, não, mulher Tu vai passar lá O que foi? Queria passar lá, não, ó A mãe nem gosta que eu ande muito com aquele menino Por quê, garota? Qual o problema com o Ricardo? Amiga, o problema é o Ricardo Como assim? Mãe, tipo assim, não quero não ofender Porque eu sei que tu gosta dele Mas aquele menino parece que fugiu de um manicômio, gata Fica sussurrando no meio da rua E ele que parece que fugiu de um manicômio Isso todo doido Se taca no chão Não fala nada com nada A gente anda junto com ele Ele fica gritando Só, tá aqui, ó Tua mulher Te quer Eu vou ficar andando na rua com ele É o jeitinho dele, cara E é por causa desse jeitinho dele Que ele tem passe livre Pra pegar todo tipo de remédio da arja preta Que tem no postinho Amiga, para com isso, menino É mó de boa É só te falar para Ele é super de boa com o Chico Porque ele gosta de você Se você falar para Ele para a brincadeira Respeita Como é que se eu falar para Ele me dá um murro Não, não é relaxar Só fala com ele E segue o rumo Bora Beleza Oi, príncipezinho Tá mais puta isso do Baby Looney Tunes Tô subindo lá na minha avó Porque eu deixei o macaco Pra tomar um banho no pet shop Só que ainda não tinha trocado o pneu dele Aí eu tive que voltar de pé Vou ir lá buscar agora E talvez eu volte de ônibus Ah, tá, então tá Pera, é o quê? Tu entendeu alguma coisa que ele falou? Tá sem gás na tua casa? A gente vai indo Porque a gente tá lá 12 horas, tá? Mas depois eu volto por aqui Tá bom, quando eu subir pelo avião Eu te jogo um sapato azul Pra tu pegar a maçã Tá bom, vou subir lá embaixo Amigo, o que que aconteceu? Entendi nada Fala a boca E aí, mulher, tu vai fazer aqui curso? Tem qual? Ó, aqui tem um rumo, ó Administração Deus o livre Tecnologia Próxima Agronomia Pronto, é essa? Porra? Como é que não vai fazer agronomia Se nem de mato nós gostamos? Gosta, minha irmã Gosta de mato mesmo não Mas o que é pior que mato? Lavar o chequeiro dos porco? Matemática Agronomia dessa lista aí É a mais fácil Que a gente chega a falar Ó, capim tá verde Parabéns Ah, o resto tu dá conta, né? Capinar lote Carrega bosta Então bora Tamo juntas Agora a gente tem o agronomia, mano E somar Com a quantidade de calça e tanque Sabemos que é 3.5 Temos aqui exatamente O resultado de quanto colocar Em uma área de 3.4 Alguma dúvida? Pois não Aqui é agronomia, é? Sim, primeiro semestre Dessa ruma de cálculo aí é o que? Eu achei que a gente Só vê semente de feijão E ovo de porco Então é que Minha aula acabou, meu amor Beijão, tá? Não esqueçam do trabalho, gente Meu Jesus E já tem trabalho? Ô galera Vamos logo se trocando Que hoje na minha aula A gente tem que terminar tudo Que a gente não terminou Na aula passada, tá? Tô esperando vocês no campo Amiga, eu não tô conseguindo acompanhar Um chego e fala Trabalho O outro passa e fala Se troca Eu vou vestir o que? Eu só tenho um short na minha bolsa Oi, menina Deve ser que nem aula de educação física E aí, mulher O que é que tu achou? Achei bem soft É, achei bem tumblr também Podem pegar suas enxadas E começar a derrubar isso aí tudo Novatas, comecem por lá Como assim? Tipo capinar? Tipo isso Olha aí o que é que tu arrumou Pra nós, infeliz, ruim Professor, não me leva a mal não Mas eu acho que É porque eu nunca capinei, sabe? Acho que eu não sei, não Problema E se eu ficasse sentadinha bem linda? Bora me pegar a enxada, porra De se sentar Ai, tá bom Para, para Meu filho, isso aí não É uma retroescavadeira, não Para de socar isso aí Antes que tu rume numa pedra E voe bem na tua testa Ai, professor Desculpa, meu querido Mas é porque eu não dou conta De fazer isso aqui Eu sou mais da área da limpeza, entendeu? 2 reais Ou um chiqueiro misterioso Eu vou pro chiqueiro Porra, Peppa Tu tá estragado, hein? Ai, que cheiro é esse, gente? Não, não dou conta de agro, não Achei que não tinha cálculo É o que mais tem Ainda de brinde Eu tenho que lavar chiqueiro de porco E capinar lote Ah, tá, porra Ô, querida Olá, bom dia Tu vem com esse bom diazinho falso não, tá? Que eu sei muito bem Que essa lenga de integral É coisa tua Pra tu fazer um caixa 2 mais gordo Caixa 2, maluca Tu tá ficando doida, é? Tu lembra, né? A bosta que eu tive que resolver ano passado Por conta dessas suas gracinhas aí Com o meu nome Fecha a porra da porta Sorry, bicho, não Foi porque eu quis Sabe que a gente é parceira O que que tu quer? Boca de sacola Guela grande O que eu tenho de guela Tu tem de teto E nem por isso eu tô jogando na tua cara Pegou pesado, ó Eu sei Era pra tu calar a boca Maminha, vem cá Deixa eu te perguntar uma coisa Tu tava cagando Quando tu teve essa ideia de integral? Por que isso me cheira a cocô? O que que te faz pensar Que eu quero passar o dia todinho Que eu tô olhando pro povo da tua sala Vendo tu balançar esse teu cu seco As aulas tudinho Pela essas câmeras Amor, você não fala isso não Vai me dizer que a senhora Não dança nas aulas Tô falando disso aí não, garoto Tô falando de chamar minha bunda de seca Tô falando do meu popô Eu tô fazendo caminhada E agachamento agora, tá, querida? Querida É o seguinte Eu sou representante da minha turma Ninguém gostou dessa bosta integral Com o que que eu falo Pra mudar essa merda? Com o governador E quem é esse cara? A Anitta Isso aí é blasfêmia Mulher que não tem um ventilador Nessa tua sala Como é que tu aguenta? Por que que tu não traz da tua sala? Tem pelo menos café? Tem Ai, que bom Mas é do ano passado Para de desviar dinheiro Mulher que não tá vendo Que a instituição tá caindo os pedaços não Mulher sai daqui logo Antes que eu tenho que dar um murro em tu Pelo amor de Deus Não, não, mulher Pera aí Só queria ver só mais um negócio Rapidinho Fala logo Assim, nada demais, sabe? É porque assim Todo dia às 12 É meu horário de cagar Meu estômago tem relógio De cagar aqui Pois é de duas ruas Ou o seu relógio humanal Vai se adiantar Pra você fazer totô Antes de vir pra escola Ou ele vai ter que perder Essa vergonha seletiva E cagar no banheiro da escola Porque se balançar no meio da sala Ele sabe, né? Mano, como é que pode, bicho? A pessoa ser obrigada A passar o dia todinho Nessa escola, mano Mulher nem me fala Que eu tô pra sentar a porrada Em quem inventou essa porra de integral Ué, né? Era tu que tava com saudade? Tava parecendo pinto na bosta De tão feliz Seu que parte do primeiro ano Eu tava animada pra ser parte Na escola Quando tinha prazo de validade, né? Agora passar o dia Sendo parte Quem diabo é que aguenta? Não queria fazer, né? Era agro, porra Que diabo é isso de parte, me? Amiga, é detalhe Eu escolhi a agronomia Porque eu fico gostosa De calça colada E bota texana E vamos pra sala bonecas Que o ano já começou E a gente tem muita coisa pra ver Primeira aula do ano Eu com a skin parte É dessa mulher Puta que pariu Bora lá Que eu vou tirar essa história De integral a limpe agora Bom dia, Su É o seguinte Eu tenho algumas perguntas, entendeu? Já vão começar, já Vem cá Vocês acham que a gente Não tem o que fazer, não, é? A gente agora é obrigado Passar o dia todo De dentro desse canil Sem poder tirar um soninho da tarde Sem assistir uma TVzinha Depois do almoço Sem banho Vocês acham que vocês Não pensaram isso direito, não, cara? Gente, vocês sabem muito bem Como é que é o sistema Então não adianta É integral e ponto Vocês também reclamam de tudo Queria trazer celular Queria aumento do lanche Queria dormir na aula Agora vocês podem tudo Mas quer sair 12 horas Aí não tem como também, né? Porque aqui ninguém é palhaço Eu acho engraçado Que ano passado Fizeram uma guerra de água Que só para até os livros da biblioteca Saiu todo mundo molhado igual um pinto Mas agora que o integral é obrigatório Ninguém pode tomar banho No banho da escola Eu? Banhar aqui? Ver se sem mãe Cara de cavalo Botar a carona lá em cima Na janela e me ver pelada? Isso já aconteceu com você Alguma vez, minha filha? Já? Tá, então vou ficar calada Meu povo, é muito simples Vocês não gostaram Vão reclamar com a diretora Eles têm o direito de vocês De reivindicar Se vai mudar alguma coisa Eu não sei E se forem falar Que foi eu que mandei ir Eu vou negar até a morte Pois é isso que eu vou fazer Vem, amiga Aí, amiga Eu já tava com saudade da escola, cara Como é? Te fecha, paraquedas Tá doida, é? Pois por mim Se a escola passasse 12 meses Fechada em reforma Era o paraíso Fala, mulher Ensino médio agora Vai dizer que tu não tá animada As partes do primeiro ano Tô animada pra dar 11 horas E eu ia me embora, né, minha filha? Ô, galerinha A diretora tá lá na quadra Dando uma palavrinha Tá só esperando você Do primeiro ano Vamos logo? Tomara que essa viada É pelo menos um bom pôr Porque ano passado Ela deu foi lápis O que eu faço com porra de lápis? Ficamos dois meses sem aula Pela reforma da nossa escola Porém, ainda não terminamos Como é que é, meu amor? Três meses furando o chão Nessa escola pra fazer um muro Cês quer fazer o quê? Um muro até o núcleo da terra, é? Mas nós precisamos Terminar a obra da escola Exatamente, querida Precisa terminar essa obra Três meses cavando buraco E socando concreto Dentro, cês quer o quê? Empedrar o lençol freático? Ha, ha, ha Essa é boa Achou o quê, engraçado, professor Damião? Tem nada de engraçado, não Aliás, o que eu acho engraçado É seu interesse Pela ampliação de muro da escola É pra quê? Pra ninguém ver O que é que cês fazem aqui Depois do horário de aula? Oi? Eu nem sabia que ficava funcionária Aqui depois do horário Três O de história, de geografia e ele Agora cê vê, garota Nem a diretora sabia Das atividades extracurriculares da galera? Menina, sem interrupções Vou dar o recado que eu vim dar, tá? A partir de semana que vem Daremos início ao integral, tá? Se lascaram Beijo Oi? Ai, minha pressão Como é que errou? Ai, tá me dando a suadeira Tchau Tchau